bora vou na casa amarela porque eu tô muito alto, tá gente exatamente, eu tô já morri, morri no paraquedas não vai tomar banho meu irmão, só tem eu o cara vai me matar também, ai não, não é possível não é possível contacta esse bote e bota ele para mim tem muito cara aqui eu não sei nem onde que ele me matou, cadê ele? cara, já tem tudo aqui tá aí embaixo ai meu deus tô jogando o que eu sei tem um subido ai ah não bote matei esse bote tá salvando o cara aqui o bote? aham, ele teve a mesma ideia que eu ficar atrapalhando ele aqui tá tentando salvar não vai não, não vai não ah não, julguei a maleteada caraca consegui atrapalhar, graças a deus boa, valeu acabou? acabou a gente matou todo mundo que tá aqui na onde ela morreu tem gente voando pra cá aqui tem que ser o sacrifício né é ah sim, o sacrifício nunca foi feito sacrifício difícil bicho danos aqui ó eu tomei o shoot down eu vou revivir eu vou revivir eu vou revivir não vocês obrigada eu to obrigada do netherwolf ai netherwolf cara ta aqui o cara ta ali ó ta ali atrás a perda madeira ali ó boa tarde gente ele meteu o pé ta aqui na casa aqui ó ele ta no teto gente cadê o time? preciso de ajuda eu to eu to deitado aqui o time no caso o Gabriel ta indo e você dela eu to de olho nele aqui vei vê se ele não vai pôr a cara ele vai querer me atirar quando estiver indo em tu quer ver? acho que ele ta ta dentro o celeiro ele tava no teto na verdade consegue me agir aqui? no teto ele não ta mais não 16, 14, 12, 10 vem cá vem o controle não mexe agora controle por favor ai valeu e ai wolf como esta? opa valeu nossa que liga mais economizar ai consegui o cara ta ganha vou andar pelo mapa graças a deus ele tem o pé ah mas vou atrás dele ele não vai ficar impune não ele pegou o cartão do amigo dependendo pra onde ele foi? não vi ta pra direção que eu to indo aqui tem nada pra ver perna ai que é mentira porque wolf? eu voltei a jogar dash mas ta aqui ta aqui ah não ah não espero que vai dar tempo não 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 acho que eu fiz quarta-feira a deus e da 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 e eu vou e e e e e tem um aqui na moito ah ah ta aqui comigo ta aqui comigo aproveita que ele ta sem arma quase pois é o wolf quer que eu entre pra jogar o dash e ele não joga comigo eu fico boiando no valeu demais eu tava sem bala tem uma cara lá com minha torreta lá tem um sem shield mas eu não estou entrando por obrigação meu filho e ai meu amigo e ai meu amigo o pior merda que você fez foi rushar no time errado meu parceiro você fez uma coisa muito errada gente tô com um shield pra vocês aqui também ó beleza ah tô com um shield aqui também mas eu não estou entrando por obrigação meu filho eu entrei na live da Mari esses dias pra jogar 11 horas da noite ah ele ganhou partidas o cara que me carro não é a Ana sou eu aqui gente pega aqui ó pizza é tudo certo comam a vontade é que eu dirigido não é muita coisa não não caia no papo não caia no papo não caia no papo do Wolf é o tio não caia ai dá pra ter plantinha aqui no ar ai dá pra ter plantinha aqui no ar não ta mostrando da onde ta vindo é o vitamin passando vai ter sido de sniper opa na trás pé da van acho que é bot é bot eu eita tô sem munição de 12 velho agora eu tenho tem um cara por aqui crucial né crucial né acho que eu to esperando passar very good tem mais ainda caramba não tem não não tem ninguém não ô louco isso só quer dizer uma coisa não tem ninguém não tem ninguém não vai subir ninguém pronto eu quero saber como é que eu volto aquela cobra pra ir pra cima dos caras eu não entendo entendeu os caras me jogam uma cobra do cacete ah tá aquele negócio verde que você tá falando oi? é aquele negócio verde que fica te seguindo pô o cara jogou uma cobra em mim dan na moral é é flamentoso que me comeu lá vem as merda segue é chato pra caramba tem que ter a última DLC do jogo pra ter aquilo que merda o que? do dash? aham ah aquela DLC lá o negócio verde né então o dash exatamente qual é o soldado que anda com a cobra no bolso? poxa é possível peraí peraí tô vendo ninguém não sei lá não também não só vem que eu vou ver mesmo vou pegar um barrilzinho ali atrás ó tem cara ali porque apareceu vermelhinho assim viu aham vamo lá ó tem um chico lá cai errado eles roubaram a nossa provisão arbando vagabundo caramba saudade quando a sniper derrubava com um chico ainda derruba pô roubaram os nossos negocinho roubaram os nossos negocinho tô acertando bala lá vai voar é seu lixo caiu caiu bang desci tem próxima sozinha sei lá você vai salvar você tá aí embaixo ó não tem um merda aqui chegou aqui embaixo salvo ai o cara voou foi embora ai tem um voar ai tem um voar ah não quero comigo voar não não vou tentar chegar aí foi meu chapa morreu morreu acabou vai salvar o amigo ele puxando o time errado meu parceiro eu gostava quando tinha Marte no Destiny o que é isso alguém para jogar já resolveria o que é o Destiny tem uma coroa aqui gente quem quiser mas é muito de costume né tem Bassoura eu falo até hoje é muito pai tem gelo eu tenho três cura cura eu vim atrás dessa briga aqui quando tô vendo cara que na água tamo longe gente calma aí o menino tá sem loot aqui morre meu irmão vou morrer desceu acabou boa pede no Sauron não tinha paz e tamo nossa aqui eu não é você que tá cheio de guerrigueres não tem como é tão bem pega aqui ó cadê tu? peraí tô indo, deixa eu só olhar não te descer do cara aqui não foi normal, tô aqui em cima peraí a gente não briga não e já estão atirando aqui já velho tem coisa que é diferenciada do nordestino, isso é muito bom tem um sem shield, tá aí na sua frente Tomás, sei lá como é que é o seu nome é Gabriel Gabriel? é Thanos? eu tô falando Tomás é que eu só vi o TH ali já é automático, desculpe ó tem uma doze roxa aqui ó voltei, tô com uma doze misto aqui já vamos voltar lá na Ana lá passou um alhama aqui agorinha eu tô na bandeira é, acabei de ver a linha embora as nossas gírias são muito boas qual coisa que a gente fala muito aí também, Odinho, me lembra se vocês acharem moita, marca pra mim por favor eu vou levar boa moita de bolso caçada, deixa eu pegar a caçada aqui o que mais Odinho olha o tom de loot embaixo, que da hora o jogo tá travando cara, voando também em cima da Bia aqui ó, gente ó e aí irmão se eu morrer pra esse cara, olha ah, eu vou cair em cima da árvore ah, tem uns caras em cima da árvore lá já, véi fica aqui não, gente e aí, mas tem alguém que queda não, vou morrer não, tem um cara ali ó tu consegue escorregar pra cá? pra onde? 57, 57 e tu deu 57 nele consegui ele tomou suco dourado, véi o amigo dele que subiu eu deitei, tava aqui ó, não sei valeu deixa de Bia véiaco opa, então ali ó um subiu ali tem, tem dois ali já um tá de sniper obrigado três subiram então um de sniper, cuidado peba você sabe o que é peba? peba peba muita coisa alguém tem gelo? eles vão quebrar a árvore eu tenho usa o gelo aí sai daí, sai daí o Gabriel não não foi mal foi mal fui iniciar ei ei eles foram no gelo tem aramita no vício gelo, gelo, gelo tem um aramita no vício ele voa lá olha o Thanos foi ai que porra é essa, véi tá destruindo o gelo 32 aqui pegue o loot pegue o loot cadê um? tá faltando um agora quem que isso é aqui ó os caras não tinham ai né, um matou de queda teve um kill alguém aqui que matou de queda daí já deve ter vivido há muito tempo vocês tem shield? peba é muito legal sarrapão eu tenho um kill aqui ó olha o caramba não é boboa não boa lá em cima peixe aqui gente ó pra quem precisar de shield ixi mano tem sniper sobrando? peraí tem vai lá em baixo tem vou acertar esse cara nunca 29 tem sniper aqui ó é 2 né peguei você vai usar essas aí? ah você já pegou? tem cara ainda não tem nada gente eu acho não tô lá em cima não tô lá em cima deitei vai lá boa tô indo hein mas eles estão em mais não vai dar pra chegar eu acho o bot tá levantando ele tá então deixa eu ver aqui vou pegar outro ângulo aqui gente pra dar tiro sniper tô indo aqui com a tá muito minha tenta descer nossa senhora meu bot vai só vai lá não vale a pena ali agora os cara tem muito cara ali ai torreta e o gás também tá totalmente nossa 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 peguei um aqui aham tá chegando parrapão parrapão é legal fuleiro peraí começando aqui na van não soubeu não soubeu né ah foda ah tô rito do capeta filho de uma imunda ah na hora que eu ia tomar o suco da do joelho não não sei como não pode não pegar o cartão aqui do não nem dá não o cara está fechando muito já e vai dar ruim e aí e aí e aí e aí tem mais coisas que fala eu contra três e mais senhor aqui é tudo mesmo time com azar eu matei dois pô tem gente picada pra mim tá mostrando dois esquadões é dois times só é a gente e eles estão em cima do azar provavelmente sim um foi pra lá e tem um que foi pra minha esquerda aqui nossa achei que a safe ia andar pra trás de mim velho que viagem olha a lama olha a lama laminha que lombra também lombra que floresce filha da mãe velho que viagem que onda é essa meu irmão ah filha da mãe e aí e aí e aí é o o desde o moleque GT acho que eu achei fácil eu achei fácil a ó Gente, eu vou voltar pro lado aqui que eu vou sair Beleza